Olha, poucas empresas conseguem chegar a 70 anos, ainda mais com a credibilidade, com o reconhecimento que tem a Folha de Londrina, não só dos seus colaboradores, dos leitores e da sociedade como tudo, não só de Londrina, do norte do Paraná, do Paraná e, por que não dizer, do Brasil. É o maior jornal do Paraná e um dos maiores jornais do Brasil. E eu acompanho a Folha de Londrina desde que praticamente nasci, porque a Folha tem tudo a ver com a nossa cidade, com a nossa região. Eu me lembro que ainda criança, todo dia nós liamos a Folha de Londrina, porque era uma prática que nós tínhamos e ainda temos na nossa casa. Me lembro de João Milanês, esse grande empreendedor, que tantas lutas, que tantas conquistas a cidade, a região, o Estado teve, em função do trabalho, em função do dinamismo da nossa Folha de Londrina. Me lembro do nosso ex-ministro, Zé Eduardo de Andrade Vieira, que também imprimiu um ritmo muito forte para que a Folha pudesse ampliar cada vez mais a sua participação em todo o nosso estado do Paraná. E agora, sob a direção de Nicolás, Mejia, fazendo um trabalho muito grande, no sentido de poder cada vez mais representar os anseios, as necessidades da nossa região. Viva a Folha de Londrina e que nós possamos comemorar muitos aniversários, porque comemorar o aniversário da Folha de Londrina significa comemorarmos o aniversário da nossa região, o aniversário de quem luta e acredita no futuro da nossa gente.